Então é você, o novo namorado dela Então é você, quem diz que vai casar com ela Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara, que fez ela voltar a me ver Você não precisa se assustar, não vim discutir com você Nem brigar, só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora você não entende, não é com você Vê se compreende, é coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Muito prazer, vim te conhecer Queria saber quem é o cara, que fez ela voltar a me ver E não precisa se assustar, não vim discutir com você Nem brigar, eu só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora você não entende, não é com você Vê se compreende, é coisa da gente É coisa da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi teus sonhos pra dizer E faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Valeu galerinha